E aí, neguinho, favela da original MC Almeida 012 na voz, quem tá é nóis DJ LM é a original Pra cá Entre idas e vindas pra mim chegar até aqui Muitas batalhas sofridas, perseverei, mas venci Aprendi que nessa vida cê não pode desistir Tem que ter fé e força e sempre prosseguir Veleje na maré alta, até lá se acalma Se hoje falta na mesa, amanhã não vai faltar Mate a sua distração e alimente seu foco Longe da contradição, sei que vou chegar no pódio Até arrepia quando eu canto Assim os males da vida espanto Espantos é por vinho só com um olhar Eu tô mudado de uns tempos pra cá Até arrepia quando eu canto Assim os males da vida espanto Espantos é por vinho só com um olhar Eu tô mudado de um tempo pra cá É DJ LM, né? É DJ LM, né? Original 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 Entre idas e vindas pra mim chega até aqui Muitas batalhas sofridas, perseverei, mas venci Aprendi que nessa vida cê não pode desistir Tem que ter fé e força e sempre prosseguir Veleje na maré alta, até lá se acalma Se hoje falta na mesa, amanhã não vai faltar Mate a sua distração e alimente seu foco Longe da contradição Sei que vou chegar no pódio Até arrepia quando eu canto Assim os males da vida espanto Espantos é por vinho só com um olhar Eu tô mudado de uns tempos pra cá Até arrepia quando eu canto Assim os males da vida espanto Espantos é por vinho só com um olhar Eu tô mudado de um tempo pra cá E como minha vó diria Quando o mundo girar Muitos vai dizer quem diria